E aí pessoal, firmeza, estamos começando mais um vídeo aqui no Caos Embaixados Online Vem gravar com nó, nosso servidor está fixado nos comentários do vídeo Não esquece daquele like do seu comentário, que é muito importante Mano, acabei de pegar o busão aqui, desci no ponto Vou ver então se meu carro já está pronto aqui, ó E aí Davi, beleza mano? E aí, já conseguiu a minha Porsche já? Rapaz, já tá aí só o... Tá só o bagulho aí Tá aí sim mano, ó, ficou da hora hein mano E aí pô, o seu Camaro aí, é seu esse Camaro aí? Exatamente, pô Caramba, isso tá bonito hein velho, ele aí vai fazer alguma coisa hoje? Nada pô, tô de... Nada, vamos lá no 4C2 lá, que tem um somzinho na minha Porsche lá, vamos tomar a Coca lá Vambora? Ah é, bora aí Vamos, vamos, vamos montar as aves pra andar mano Deixa eu só fechar aqui a... Deixa eu entrar aqui dentro do meu carro aqui Deixa eu só fechar as portas, ó E ficou muito bacana essa Porsche, olha só a cor dela É um roxo, mais ou menos um roxo Ela fosca, cara, muito legal Vamos lá Davi, vambora Liga o alerta aí Bora, liga o alerta, liga o alerta aí pô Vamos dar lado a lado, lado a lado Bora Aí, aê moleque, isso Baixa os vidros aí mano, os vidros tudo baixados véi Peraí, peraí Baixei, baixei Aê mano, boa E aí, seu carro é bom de arrancado, será? Será que esse Camaro manda? Será? Ah, não sei não hein mano, vou mandando de boa aí véi Vou puxar na frente Bora, beleza, beleza, vou na frente aqui, vou na frente Aí já dá um piscar alerta já, já pra gente entrar, virar aqui já à esquerda Então já pra gente mano, colocar esse somzinho na Porsche que eu tenho Já daquele jeito, ó Tocar, tocar demais Ó, vamos virando aqui ó Vamos lá, vamos lá, ixi Ixi, volta, volta, vira outro lado, vira outro lado, outro lado, outro lado Anda de boa, anda de boa, anda de boa Deixa eu fechar aqui meu capô aqui Anda de boa, anda de boa, a gente tá vindo a viatura A gente tá vindo a viatura e a gente tá pedindo pra eu parar Pega o brilho pro escareto Vamos parar Ixi Eita, e agora? Ôpa, policial Tudo bom? É, você pode encostar ali no comando pra gente averiguar você? É, nós dois? É, vocês dois, por favor Beleza, beleza Ixi, os caras puxaram na borda, bora, Davi, dá rei Bora, bora Ixi, os caras vão buscar nós aqui, mano, eu não acredito, velho Olha Eita, mano, se é que a gente coloca o carro aonde será, hein? Pode encostar aí na calçada Beleza Encosta na calçada aí, mano Deixa o meu carro não vai não, velho Não vai, acho que não vai Beleza, encosta aqui Pode parar isso, tá? Aqui? Aqui mesmo, policial É Por gentileza, por gentileza, os dois descem no veículo E venha pra trás do carro de costa pra mim Beleza, beleza, seu, beleza, seu Revista, revista esse aqui, ó, Steve Vixe, ó, vai haver outro aqui já pra mim, já Abra o carro aí, filho Beleza, seu, vou abrir aqui Ixi, seu, meu carro não quer abrir, não, seu Deixa eu ver, ah, só, certo É, vou marcar aqui, seu Vai ficar mais fácil Deixa eu ver aqui Pode ficar aí, seu Tem nada de legal aqui nesse porta-luva aqui, não, né? Não, seu, tá tudo tranquilo aí, seu, tudo de boa Olha os caras, tudo olhando meu carro, olhando meu parceiro ali também, ó Dá o documento do carro aqui, filho Beleza, eu vou... aqui, seu Deixa eu dar uma olhada aqui Beleza Oi, Johnny Oi Oi Chega aqui Oi E aí, o que nós vamos fazer? Não sei, não, eu não vejo que... Dependendo do que acontecer, cara, vamos ver aí que pode acontecer aí, velho Então, olhando meu carro tudo aqui, nossa, aqui, ó E aí, o que você... Opa, opa, senhor Senhores, é o seguinte É... eu percebi que a documentação do carro de vocês está correta Porém, percebi que o pneu de vocês estão careca Sério, senhor? Aonde, senhor? Que tá careca isso aí? Eu nem vi isso Aonde, senhor? Mostra aí, senhor Mostra aí que eu quero ver, senhor Não, isso aqui eu quero ver, senhor Aonde? Aonde, senhor? Aqui, senhor Não tô vendo, não Tá vendo alguma coisa aí, ô, Davi? Tô vendo, não? E no outro, também tá? Também, senhor? Deixa eu ver aqui, ó Aqui tá Ah, e no outro carro ali, no Camaro Amarelo, também tá, senhor? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver, ó lá, ó Vixe, cara Tô errado Será? O aparecimento tá de boa, hein? Bom, o do Camaro tá só a rota da frente e a da porta e a rota de trás Vixe, e aí, senhor? Vocês vão fazer o que com nós agora? É pátio, senhor Não, senhor, não é pátio, não, senhor E aí, como é que a gente vai fazer, senhor? O que a gente vai fazer, então, agora? Não quer me dar uma ideia de polícia, filho Pra quê? Quem que mandou você colocar esse negócio, careca aí? Beleza, então, beleza Eu e o meu parceiro vai pegar os documentos aqui e a gente vê, beleza? Mano, acelera tudo Bora Bora, mano, os caras, vai levar nosso carro não Vem, Davi, vem, Davi, vem, Davi Ixi, meu carro parou, meu carro funcionou, mas não Eita, agora foi, agora foi Bora, bora, bora Eu tô atrás de você, tô atrás de você, mano Vambora, vambora, vambora Ixi, as viaturas tudo vindo, moleque Eita, mano, e agora? Vamos lá Vamos fechar aqui o capu, mano Bora, bora Vai, Davi, vai, Davi Eu tô te vendo, eu tô te vendo Vamos ver se nós conseguimos dar fuga junto Vai, 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 vai Ixi, agora, agora Ixi, os caras, os caras, os caras, os caras viu Os caras viu Vai, Davi, não mostra não, Davi, não mostra não, Davi Vai, Davi, não mostra não, os caras tá aqui, velho Os caras tá aqui, velho Ixi, eita, 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 eita Bora, bora, bora Não, 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 não Não, 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 não Vai, Davi, vai, Davi Bora, bora Bora, 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 mano Bora, os caras tá atrás de nós, velho Os caras tá atrás de nós, mano Você não é isso aí Deixa eu ver, deixa eu ver Ixi, mano, os caras tá tudo vindo aqui atrás de nós, ó Eita, må Ixi, mano, nossa Vamos pro outro lado, mano Vamos pro outro lado Vamos tentar enganar aqui os caras aqui, velho Porque aqui o negócio tá difícil demais, mano Eita, será que o meu parceiro foi pra onde, cara? Mano, vou sair fora, velho Sai, 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 sai Vamos acelerar tudo aqui, ó Vambora, vambora, vambora Ixi, tá vindo aí Tá vindo a minha dor Nossa, mano Eita, velho, e agora? E agora, está vindo Olê Passou Passou mais uma Passou outra Eita, passou mais uma Vixe, mano, e agora, velho? Que que a gente vai... Olha o tanto de viatura, velho Que que eu vou fazer, mano? Que que eu vou fazer? Olha só, quatro gols Ah, golzinho, não vou parar não, hein? Golzinho de Porsche Ah, duvido muito pegar Duvido, 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 ó Olha só, tem quatro... Tem quatro lá, ó Tá vendo? Deve ter mais ainda Olha só a diferença que a gente tá Cara, os caras não pegam Duvido, duvido, duvido pegar, velho Duvido Ó Eu vou andando até assim, ó Se liga só Olha só o que que eu vou fazer Pra azar esses golzinhos, ó Na próxima que eu vou virar ali, ó Vou fazer isso aqui, ó Se liga só Ó, vai vendo, ó Ó, vou andando desse jeito aqui, ó Ó, pode vir, pode vir Que aqui não vai pegar nada, ó Vou andando assim, ó Desse mesmo jeito, ó Ó, só se o lixinha pode tá pulando Não, vamos coisar aqui Senão nós pode ser... Eita, eita Opa, opa, opa Vou bater Eita, bati Eita, meu Deus Eita, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Olê, olê Vixe, passou três Cadê, cadê? Tem quantos ali? Tem três, ó Ixi, será que é onde meu parceiro se escondeu, cara? Mano, será que ele foi pra favessa E foi pro outro local ali, ó Aqui não dá não, velho Os caras não vão pegar meu carro, não De gol? Ah, não vou parar não Quero ver eu parar Ó, vamos virar agora aqui A direita Vamos aqui acelerando tudo Caramba, o que que eu vou fazer, velho Olha lá, os gols Ô, ixi Passou Passou lotado E aí, caramba Cadê esse meu parceiro? Foi pra onde será, velho? Pra onde? Pra onde? Cara, eu tenho que me esconder, cara Eu tenho que me esconder Porque se eu não me esconder Já era, mano Aí a casa cai pra nós Ó Vambora, 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 vambora Acelera, acelera, velho Acelera Acho que tá tranquilo, hein Acho que tá de boa Acho que eu consegui Eu acho que eu Eita, consegui não, ó Ah, meu Deus Ô Ixi Nossa, mano Não, 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 não Vamos dar ré Vamos dar ré Fuga de ré Fuga de ré Pode vir Pode vir, mano Olha Olha os golzinhos Ixi Fuga de ré Ô, meu Não, não, não Ixi Deu ruim, deu ruim Deu ruim Eita Eita, deu ruim Ai, meu Deus Ai, senhor Ixi Ixi, e agora? E agora? Ixi Não, nossa Não, 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 não Vai, vai, vai Volta, volta Ixi Agora juntou um monte Eita, amanhã, agora Não Não, não, senhor Parou, parou Ah, parei, parei, senhor Parei, parei, senhor Parei, parei Desce do carro, fio Desce do carro Desce do carro Na moral Desce do carro Na moral Desce, desce Perdi, perdi, senhor Perdi, senhor Perdi, senhor Ô, senhor Fio Tô achando que cê aqui, senhor Ah, senhor Ah, se digou aí Não ia parar, não, senhor Não ia parar, não, senhor Ah Você viu que tá escrito Você viu que tá escrito ali na porta É táxi? Não, é batalha Não, é polícia E agora, senhor E agora, senhor E agora, senhor Ah, isso aí eu não tenho nem ideia É carro guinchado e grave, cifre Beleza, senhor Beleza, senhor Tô errado, senhor Subsegou nós, né, sargento Subsegou nós Tô errado, tô errado E aí, senhor O que você vai fazer comigo agora aí, senhor Com meu carro, senhor Agora o seu carro vai ser guinchado, parceiro Beleza, senhor É, senhor Não deu, né, senhor Com os golzinhos pegou a Porsche Cara, não me conforma até agora com isso aí, senhor Eita, chegou logo o taticão ali, ó Não consegui de tiro em polícia É, senhor É, senhor Eu errei, né, senhor Ó, cidadão O guincho chegou E organiza ali o seu carro Beleza, senhor Beleza, senhor Vou organizar meu carro aqui Deixa eu tentar entrar dentro do meu carro aqui Pra eu me colocar lá no guincho E já era Porque aqui a nossa casa caiu caindo, mano Ó Deixa eu aqui colocar aqui meu carro aqui Ó Vou colocar nosso carro aqui Pega aí, calma aí, senhor Pega aí, pega aí Beleza E aí, senhor Qual carro que eu vou aqui, porta-mala Ô, da força tática Pode pegar ele Vai, André Ixi, da força Ixi, logo da força tática aqui, mano Logo no taticão, véi Aí, embaçado, hein Aí, nós lá Fomos pegar aqui Tamo no camburão, moleque Mano, não acredito, mano Olha só os caras Tudo no cowboy lá Que pegou o nosso carro Mano Não acredito, véi Caramba, mano Olha lá E aí, senhor A gente vai se levar Para a DP Olha só, mano Força tática aqui, ó Caramba Não, mano Nem acredito, cara Uns gols Conseguiu pegar a Porsche, cara Nessa aqui Eu não toquei muito Eu fui um bração Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de dar aquele like E mais A gente vai ver o nosso canal Que o nosso rapaz Que está na descrição do vídeo Beleza Valeu Tamo junto É nóis